Fala meus amigos do canal Nordeste Vídeos Outro videozinho aqui para vocês Pintei aqui meu chapéu de azul Dei uma impermeabilizada por cima E depois vou dar outra tinta por dentro aqui Para dar uma impermeabilizada também Quando a pessoa, por questão do suor Não danifica com facilidade o chapéu Veja só, o vídeo de hoje que eu vou trazer aqui para vocês Nessa roça aqui, na qual eu já mostrei para vocês Essa daqui é a da barragem E nessa roça foi colocado várias cabras para parirem Nós colocamos aqui, inclusive ali atrás tem uma Ali tem outras também E quase todas já pariram Hoje o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retirar essas cabras com os cabritos Levar para o chiqueiro para ter um cuidado melhor E eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês Mostrando, levando as cabras E no final do vídeo você vai estar vendo a quantidade de cabritos Que nasceram aqui nesse espaço Foi separado, teve umas que ficaram lá na roça da barragem Outras vieram aqui, nós temos duas barragens Na barragem da porta lá, que a gente chama do pé da porta da casa Que está mais próximo da casa E essa daqui é um pouquinho mais distante Que é aquela que atrás da parede tem Tem o milho plantado, né? Milho que já secou, foi plantado outro Nós estávamos bombeando a água da barragem No motor para Para molhar lá o milho, né? Então, as cabras estão aqui Eu vou fazer o vídeo levando elas Lá para onde fica o bebedouro Ficar separado por uns dias dos outros que estão no chiqueiro Para ir fazendo esse manejo correto Para não misturar com os demais E as cabras estarem rejeitando seus filhos Então assista o vídeo aí até o final Antes de mais nada, peço a vocês que curta Compartilhe Ativem o sininho Vai ajudar muito as pessoas receberem o vídeo Em primeira mão, né? Quando eu postar novos vídeos aqui Então isso vai ajudar bastante Para o canal, para o crescimento do canal Indica seu canal aí Para seus amigos Para seus familiares Compartilhe aí os vídeos com esse pessoal Eu agradeço muito a todos vocês Que já estão inscritos no meu canal Agradeço muito Primeiramente a Deus E segundamente a vocês Todos vocês que fazem com que esse canal cresça Então pessoal Fiquem aí com o restante do vídeo A gente vai estar Está eu, meu pai e meu cunhado aqui Vamos fazer esse serviço de levar Vai ser um pouquinho complicado, né? Porque é cabra com cabrito Mas vai dar certo com fé em Deus Aí meus amigos Estou mostrando aqui para vocês Não teve como fazer o percurso, né? Estou um pouco ofegando aqui Trazendo esses cabritos Não teve como mostrar o percurso, né? Aí já estamos quase chegando aqui Onde elas vão ficar Eu estou mostrando aqui para vocês Os cabritos já estão cansados Deitando Os cabritos já estão Tudo deitado Trechinho Trechinho longe Para eles, né? Os cabritos Aí tem essas cabras aí Que estão Estão paridas As que estavam lá na roça Os cabritos estão Sem querer andar Esse aí não anda não, Valtinho Veio de lá Está remurecido Nos braços Estavam na roça Esse aqui você vê Que ele tem um pouco Nasceu ontem Esse aí Foi dos que nasceram ontem Vai, vai, vai 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 Volta 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 Ainda passou Com medo Com medo Com medo Com medo O outro Rebolou Esse aí O outro Lá ficou Ficou dentro da roça Eu vou por dentro da roça Lá para pegar E lá não ficou não Não Dentro da roça mesmo Eu boto Aquela cabra não é daqui De dentro não? Aquela de canga? É? Aquela dali Não Essa aqui é de fora Essa é de fora, né? Lá pelo que eu vi Tem que voltar lá Para fechar o buraco E pegar o cabrito É Ainda tem umas prenhas Aí no meio, né? Tem E botar para dentro De novo E aí pessoal Continuando o vídeo Aqui Fui Dar uma olhada Se tinha ficado Algum cabrito Para trás E olha aqui As cabras Que nós Acabamos de botar Lá Lá onde fica O bebedouro Aí eu voltei Para dar uma olhada Se tinha ficado Algum cabrito Dentro das moitas De pau seco Aí encontrei Esse aqui Estou levando agora Para botar junto Lá com as Com as cabras Cabrito danado Rapaz Espinhei aqui Aqui Cabrito Já grande Escondido Dentro das locas Dos pau Safado Ó pessoal Como ainda está verde Aqui ó Graças a Deus Esse ano Foi Muito bom assim Para pasto Criou Muito pasto Nós estamos aqui No mês De julho E Graças a Deus Ainda tem muito pasto A criação Que ainda tem Para parir Nós vamos botar Aqui dentro Dessa roça Ainda tem Um pouco de cabra Para parir Aqui ó Como vocês estão Vendo Bastante verde Ainda Vegetação nativa Né Então é isso Eu vou mostrar Vou mostrar ali Agora as cabras Já no local Direitinho Que não deu para mostrar Direito ainda Então acompanhe o vídeo Até o final Vou contar Vou contar aqui Agora a quantidade De cabritos Que vieram Com as cabras Lá da Da roça Esse preto Aqui já Já estava Então três Deixa eu ver Aqui atrás Tem um quatro aqui Tem um dentro Né Três Quatro Aqui tem dois Seis Com esse sete Sete Nove Esses dois Aqui tem mais dois Onze Aqui tem mais três Quatorze Quatorze Ali tem três Dezessete Lá embaixo Tem mais dois Dezenove Aqui tem mais dois Vinte e um Esse outro aqui Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco cabritos Né Vinte e cinco cabritos Aí como tem Vinte e nove cabras Não tem nenhuma Parida de dois Tá restando lá Dá uma olhada lá Quatro cabritos É pra ter ficado lá Junto com Com as outras Que pariram hoje Então é isso gente Quem gostou do vídeo Curte, comenta Compartilha Meus dois cunhados aqui Edmundo Walter E Anselmo Estão aqui Ajudando a gente também Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Mais uma vez É muito importante Deixa seu comentário aí O que vocês estão achando Dos vídeos Ok Aqui fora Deixa eu mostrar Aqui tem essa criação Aqui que já está chegando Do mato Para beber água Vamos ter que Ajeitar aqui Para elas Beberem água Tem a ovelha Que chegou também As ovelhinhas Chegaram aqui agora Para tomar uma água Então é isso gente Até mais Muito obrigado Jesus abençoe Cada um de vocês Tchau